Salve, salve rapaziada, gostei questão de raciocínio Deixar um salve aqui pra toda a família Pineapple, certo? Pra minha família também, toda a família questão de raciocínio Família além da loucura, meus irmãos D'Oscar, Diego e Sufiate Toda a tropa dos 50, tamo junto, tem, tem, tem Quem nasceu Corleone, não vai ser mordomo Nascido na selva, sem noite de sono Minha mãe faxineira, eu te vejo no trono Dominamo o mundo, onde só Deus é dono Pelas ruas sombrias daqui, pelas noites vazias daqui Pela vila vazia, favela tranquila, escola, é ficar ou sumir Foi brinquedo pras crianças, de roda em roda Tendo a prova que a cultura aqui, ela é foda Tendo a prova que a polícia, que ela rouba Tendo a prova que a ganância, que ela sobra Tendo a prova que o governo, que ele foja Tendo a prova que você, pode vir a prova Mas tem dia que o perrengue aqui te mostra Ganha o mundo ou o resto do que tem lá fora Salve DK Despertar o dragão, a fureira da favela Pra quem subestimou a cobrança na arlinha Cusão, se tentar é tombo Vem viver uma noite de terror Salve 2K, monstrão De perrengue que nós passamos e que nós vivemos É cadeia ou morte, era fé, não sorte Foca onde esse menino chegou E se for disciplina pra carai, pra subir e chegar Onde a favela sempre deveria estar Onde o pobre sempre sonha em chegar Porra, comunidade vai gritar Nossa é forte quebra quem atravessar Meus irmão, tô numa cela sem lugar Tão ligando e avisando que vão voltar Fica a ideia, nunca vai recuperar Sem corte, sem pausa, sem vida Entregue nas drogas, no fim de carreira Chega a cargar nove, os irmão que saíram do crime Até implora pra volta No pinote, sem alma, no final da vida De volta nas drogas, abandonaram a escola Preferiram a sobra Sempre soube que da vida não se leva a nada Sempre soube que só vale quem se dá o respeito Bolsonaro diz que vale só quem não é preto E o pior é que ele tem o voto desses mesmo E o pior é que os escravos são legalizados E o pior é que os escravos tão ficando puro Assinaram sua carteira e pagam o salário Tô me mordendo pra chegar e matar eles tudo Eu vou fuder com esse jogo e fazer o contrário E que se foda-se no fim ainda tiver no surto Eu vou mandar tudo lá pra casa do caralho Me deixa quieto escrevendo que assim me curo Vou me jogar na cela me chamando de otário Sem comida e sem água preso no escuro Pede a Deus pra nunca acontecer pelo contrário Porque senão sua família amanhã é ser de luto Um salve, mano, quem fecha, fecha Quem soma, soma, quem tenta, tomba Vários mano me devem, mas já tão ligado Que na cobrança nós já chega tipo homem bomba A vida é breve, tá limpo, segue Manco, não serve, fica o legado Vai morrer que aqui o fundamento é serra O corpo fica somente pra não deixar o regaço Eles tentaram me pegar e nunca conseguiram Mas eu voltei para cobrar e logo eles sumiram Na caminhada vários inimigos já surgiram Perdi a conta dessas vezes que eles já mentiram Deixei o ódio nessa linha mas não compartilho Pra mim não ver mais um menor com o dedo no gatilho Tentou com nós, tanto fez, tanto faz, pesadão sempre Luxo e muita paz, fui Música 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 Música